Mas sempre, no final de tudo, vem aquela pergunta Você vai trabalhar com essa coisa? Existe um pouco dessa sensação de que nós, mulheres muçulmanas, não ocupamos os mesmos passos que os homens. De certa forma, isso é verdade. Na realidade, isso é verdade, mas isso não é uma realidade só das muçulmanas. Pois mulheres, de maneira geral, muçulmanas, não muçulmanas, religiosas, não religiosas, ainda precisam chegar nesse lugar de ocupar os mesmos papéis de maneira equivalente. Em relação ao hijab, ele é muito mais do que uma vestimenta. Ele tem a ver com a modéstia, então é a modéstia ao falar, ao se comportar. Em tudo que você fizer, você tem que ter essa modéstia, até mesmo no agir. A nudez é muito exaltada, né? Então, você estar coberta pode parecer como se a gente estivesse se escondendo do mundo, sendo que não é realmente a realidade. Eu não saio de casa sem o véu, mas... Inclusive, acho que usar o véu é uma coisa que me dá poder, é um empoderamento, assim. Mas os desafios que eu acho que são maiores é em relação à busca do emprego. Eu já tive experiências que eu fiz entrevistas de emprego, meu currículo estava ok, assim, os examinadores, os entrevistadores acharam muito bacana toda a minha experiência, etc. Mas sempre, no final de tudo, vem aquela pergunta. Você vai trabalhar com essa coisa? Porque a gente vê que tem um desenvolvimento, uma evolução nos direitos das mulheres, nas lutas que o feminismo faz. Então, mesmo que o feminismo esteja lutando por nós, é como se nós, muçulmanas, não estivéssemos juntas nesse mesmo barco. Porque eu posso, teoricamente, me vestir da maneira que eu quiser e me sentir confortável, a menos que eu seja muçulmana. As pessoas tentam culpar a religião para uma coisa que acontece, infelizmente, em todas as culturas, em todas as religiões, em todos os cultos. Eu não consigo imaginar um lugar que é livre do machismo. Então, é uma coisa que está um pouco além disso. Esse empoderamento, ele está dentro da religião. O empoderamento feminino é uma coisa que existe, que a gente tem que manter viva o tempo todo. Isso não é uma coisa que se opõe à fé, muito pelo contrário. Nessa valorização das mulheres e a igualdade entre os homens e as mulheres é uma coisa islâmica, sim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL